Uma ajuda para quem trabalha no setor de aves. Acessórios adaptados podem resultar em ganho de tempo e melhorar o manejo nos barracões. A ideia vem de Sorriso, onde a atividade reúne centenas de criadores de frangos. O MT Agro News foi lá conhecer os inventos e ouvir os empresários. Com a implantação de indústrias no Médio Norte de Mato Grosso, o setor da avicultura deu um salto nos últimos anos. Para garantir uma matéria-prima, foram implantadas dezenas de aviários. Só em Sorriso são 130 barracões, cada um produzindo uma média de 100 mil aves ao ano. Seu Cláudio Ziero tem seis barracões. Conforme ele, a ideia era produzir seis lotes por ano, em cada instalação. Mas devido a indústria não ter capacidade para o abate, a média está em quatro. Isso acaba diminuindo os ganhos. A gente fez um projeto de viabilidade econômica, que esse projeto era para ser seis lotes ao ano. E nós, na atualidade, nos últimos anos para cá, a gente não está atingindo essa meta. Em 2008 foram cinco lotes, em 2009 foram cinco lotes, em 2010, quatro lotes. E esse ano de 2011, a gente vai fechar com quatro lotes. Muito aquém do esperado, em cima do projeto de viabilidade econômica. Para o nosso investimento ser rentável. A gente está em negociação com o frigorífico, através da nossa associação, a IVTP, que é a Associação dos Avicultores Integrados do Vale do Telespires. A gente está em negociação com o frigorífico. Mas até agora a gente não tem obtido resultados. No processo de criação de frangos, a indústria fornece a alimentação e os pintinhos. A mão de obra e custos com energia elétrica fica a cargo do dono do aviário. Um mecânico em sorriso desenvolveu acessórios que estão ajudando a ganhar tempo e dar agilidade nos trabalhos dentro dos aviários. Após a retirada das aves dos barracões, é necessário queimar as penas para fazer a desinfecção do ambiente. O jeito convencional era este, usando o botijão de gás com o lança-chamas, conhecido como maçarico. Porém, este meio é demorado e trabalhoso. O invento do seu Silvio Zambon traz algumas vantagens. O botijão vai acoplado a um carrinho, com rodas de bicicletas. Na frente, são oito bocas lançando as chamas. O operador empurra e as penas queimam rapidamente. Eu fiz um primeiro equipamento, não ficou tão bom. Aí fui ampliando, ampliando, até que chegou nesse equipamento que vocês viram hoje aí. Que eu acho que chegou no ponto que eu desejei, que eu desejava de fazer. E que ficou bom e que o pessoal gostou. E até já estou comercializando esse equipamento nos aviários aí. Para queimar um aviário de 1.716 metros quadrados, eram necessários quatro horas de trabalho. Com o carrinho, o tempo é de 20 minutos e o botijão ainda pode ser usado em outro barracão. Esses equipamentos que eu fiz, seriam uma mão na roda para os pequenos produtores. Porque, além de ganhar tempo, o custo de benefício é muito grande. Porque um equipamento desse manual, eles gastam um botijão por aviário. Esse equipamento consegue fazer dois aviários e ainda sobra gás em um botijão de 13 quilos. Então, o custo-benefício é muito grande. Com poucas queimas que eles fizeram nos aviários, eles tiram o custo do equipamento. O equipamento pesa cerca de 50 quilos com um botijão. O funcionário desse aviário, seu Luiz, já usou e aprovou. Nós ganhamos muito tempo com isso aí, né? E melhora mais o trabalho para a gente. Os inventos não param por aí. Além do queimador de penas, seu Silvio inventou o distribuidor de cal, que é usado também nos aviários para desinfecção, geralmente espalhado com as mãos. Esse acessório evita o contato direto das pessoas com o produto. O espalhador de cal vem trazer muita eficiência no que diz respeito à sanidade do operador, né? Certo que ele não mantém um contato direto com o cal e sim através do equipamento. Outro acessório que ele fabricou é este pulverizador. A estrutura também é composta por peças de bicicleta e barras de ferro e serve para aplicação ao redor dos aviários. Depois que o comércio conhecer o equipamento e os produtores conhecer o equipamento, é que a gente vai ter a resposta do que é feito. Eu já tenho encomenda até para Tangará da Serra, nós já temos encomenda. Nós já vendemos para Mutum, já vendemos para Lucas, estou vendendo em Sorriso. Então, conforme a demanda, é o que nós vamos investir na empresa. Nos últimos anos está tendo uma evolução muito grande nesse sentido de aplicação de novas tecnologias nos aviários, né? Os valores, segundo o inventor, variam. O queimador, R$ 600, a carretinha de cal e o pulverizador, R$ 800. Atento às necessidades, seu Silvio até já recebeu um apelido. Está saindo esse comentário na cidade, mas não é, professor Pardal. É que vem a ideia na cabeça da gente, depois de um... Quando eu era mais novo, eu não tinha essas ideias, né? Depois de um certo tempo para cá, a gente toma um conhecimento melhor das coisas e consegue fazer essas coisas e talvez vá fazer coisas muito melhor ainda. O secretário de Desenvolvimento Rural da Agricultura Familiar, CEDRAF, José Domingos, acompanhou a demonstração dos equipamentos e disse que o governo poderá abrir linhas de crédito para ajudar a indústria a desenvolver os acessórios. Então, realmente, são iniciativas louváveis, tecnologia extremamente simples, simplificada, adaptada, mas que faz a diferença no dia dos agricultores familiares, que não são de 8 horas, que são de 14, que são de 16 horas. E, se necessário for, até brigarmos para que a gente possa criar linha de financiamento, se não junto ao Banco do Brasil, mas principalmente junto ao OMT Fomento, que é uma agência de desenvolvimento e de fomento do Estado do Mato Grosso, que ele possa realmente ter acesso a essa ferramenta importantíssima para que ele possa não só ter renda, para que ele possa ter melhor qualidade de vida. Estou fazendo com o meu próprio recurso, que não é fácil, você sabe disso, que a empresa, já há mais de ano que eu venho investindo nisso, é fazendo e desmanchando, é fazendo e desmanchando, isso aí tem custo alto, mas eu tenho um sócio que está me ajudando e eu acho que nós vamos conseguir chegar no que nós estamos esperando. Desta forma, o trabalho vai se reinventando graças a inovadores como o senhor Silvio, que além de empreender os negócios, contribuem para facilitar o serviço de outros setores. Para obter mais informações sobre os equipamentos, é só ligar para a indústria, operadora 663544-0196 e o celular é 96628207.